Argentina também o moço, já ganhou o pó, é ginete internacional que vem, mas é gaúcho, ele é São Gabriel, vou me embora, eu vouzinho, eu vou contigo, aguenta, bata, puxa, deixa que vá, é do jeito dele, deixa que vá, apoia, deixa que vá, vamos aplaudir, vamos aplaudir, é ginete internacional que vem, mas é gaúcho, ele é São Gabriel, vou me embora, eu vouzinho, eu vou contigo, aguenta, bata, puxa, deixa que vá, é do jeito dele, deixa que vá, apoia, deixa que vá, vamos aplaudir, vamos aplaudir, vamos aplaudir, vamos lá, eu vou lá, se palma, nacional que vem, mas é gaúcho, ele é São Gabriel, eu vou me embora, eu vouzinho, eu vou contigo, aguenta, bata, puxa, deixa que vá, é do jeito dele, deixa,